Produções, El Taco. Projeto, Jeruzio. Arrancas a vida da morte com um beijo no olhar. Das vida à vida enfrentando a solidão viajas na poeira dos dias tendo a incerteza por certa. Arrancas a vida da morte quando perante a certeza escolhes o incerto. Quando escolhes a ciência e ousas deixar a crença. Arrancas a vida da morte quando o amor é pleno quando empaixas-me de pé quando recusas matar arrancas a vida da morte quando amparas o sofrimento arrancas a vida da morte quando tocas a lua sentes o olhar arrancas a vida da morte quando beijas a liberdade quando abraças a esperança quando a vida em ti quando chegras a descer arrancas a vida da morte 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 quando a sol brilha em ti Impera!